Fala, Marcelo. Fala, Léo. Como é que tá? Deixa eu ver se a maquiagem tá tudo certo também, né, porque senão isso aqui vai ficar gravado, né, essa live. Vai pra posteridade. Porque o objetivo é que seja um episódio definitivo, né. Eu conheci o Marcelo de uma forma muito inusitada, né, que foi em 2009, a gente tava revendo um print do Twitter há um tempo atrás, o Luiz Candreva falou topete mais imponente, não sei se é o seu ou o meu, mas enfim, tá valendo. Certamente é o seu, né. Eu conheci o Marcelo em 2009, na época o Marcelo era CTO da Vex, né, que fazia a hotspot em vários pontos, em vários aeroportos e tudo mais. E eu fiz um check-in. E trouxe Wi-Fi pro Brasil, né, Léo? Foi uma das primeiras empresas a trazer Wi-Fi pro Brasil. E eu fiz um check-in via Foursquare em 2009 e twittei esse check-in. E aí o Marcelo, ele falou algo do tipo, ah, usa o hotspot da Vex, tá aqui o voucher ou código, alguma coisa assim. Eu falei, caramba, né, então tem alguém aqui fazendo um social listening, alguma coisa aqui nas redes sociais, 11 anos atrás. E aí a gente se conheceu e, porra, a gente viu que tinha muita coisa em comum, tecnologia, autoconhecimento, negócios, esporte e tudo mais, né. E a gente manteve o contato desde então. Então eu queria primeiro agradecer o Marcelo pela presença. O Marcelo é um dos profissionais de tecnologia que eu mais admiro no mercado. E eu queria que você começasse, Marcelo, falando, desse um resumo, né, da sua trajetória, desde Salvador, estudante de engenharia, atleta, né, até chegar a esse momento. Léo, eu fui, eu acho que caí no mundo, assim, me entendi como atleta por volta ali de uns 12 anos, né, que eu entrei de fato de cabeça na natação e eventualmente acabei virando atleta profissional, treinava duas vezes por dia e isso me moldou muito como profissional, né. O esporte foi muito importante na minha vida. Eu acho que foi uma das escolas mais importantes que eu tive e existem muitos paralelos que é possível se fazer entre o mundo profissional e o mundo do esporte, né. Questão de disciplina, questão de você se organizar, entender como é que você vai passar numa prova, o foco absoluto. Cara, desde aquela época a gente já fazia viagens mentais, a gente tinha psicóloga no Pinheiros, ela fazia viagens mentais pra gente mentalizar as provas, coisa que eu uso até hoje, coisa que se fala muito bem até hoje. E aí, cara, quando eu fiz 17 anos, meus pais acabaram se separando, minha mãe foi morar em Salvador e eu fui junto com meu irmão pra lá e acabou o sonho da natação, tive que começar a fazer alguma coisa e a segunda coisa que eu mais amava era a computação. E aí, cara, eu fiz um programinha, assim que cheguei em Salvador, mandei, entrei num site que chamava-se InfoJobs naquela época e o script que eu fiz mandou o meu currículo pra tudo que era vaga. No dia seguinte eu tava empregado. E aí, cara, comecei a trabalhar como programador, sempre fui muito apaixonado por isso e desde então, cara, minha carreira sempre foi muito meteórica, né? Quando você me conheceu na Vex, eu tinha 20, eu com 23 anos de idade, eu era, cara, CTO de uma empresa que fez expansão internacional pra América Latina inteira, Europa, América do Norte, foi uma experiência muito rica pra mim. Acho que foi minha primeira grande escola corporativa. E, cara, depois disso eu tive outras passagens, né? Cara, você sabe que eu sempre tive um espírito mega empreendedor, sempre abrindo um monte de startups. Abri algumas na minha vida, umas deram certo, outras nem tanto. E mais recentemente eu estava como diretor do Nubank, eu fui lá pra lançar o B2B. Nubank, como todo mundo sabe, começou com o B2C, mas sempre teve a ambição de se tornar um banco completo. E aí, depois de aproximadamente dois anos lá no Nubank, as coisas começaram a tomar uma proporção gigantesca, e eu comecei a ver que o mercado estava super animado, e eu falei, está na hora de empreender de novo. E aí, eu percebi que o mercado que eu mais amava, que é o mercado da saúde, que eu sempre tive vontade de empreender, estava em super alta. Um monte de investimento entrando nesse mercado. E aí, estou nessa jornada, já tem quase um ano. Fundei a Clivo, junto com o meu cofundador, o André Sá, que é um cara excepcional. Ele, inclusive, que fez o IPO da Stone, um cara que tem alguns IPOs no currículo. Um cara baita ser humano legal, e um cara muito inteligente, muito experiente. E estamos nessa jornada, né, Léo? Startup com menos de um ano de vida, você imagina o ritmo que está. Então, e aí, a gente chega na Clivo, né, que é a sua startup na área de saúde, de health tech, né, e a gente vê, né, aquela questão de curva de inovação, né, cinco, sete anos atrás foi a curva da ascensão das fintechs, né, agora a gente está com health tech, legal tech, HR tech e outros, né. Como que surgiu o insight de criar a Clivo? O que que a Clivo faz, né, a gente, você tem um site hoje super legal, com posicionamento, com vídeo institucional super bacana, né, eu até convido todo mundo a ver clivo.com, com o K. Então, como que foi esse começo da Clivo e de onde surgiu esse insight? Léo, quando eu saí do Nubank, a minha ideia foi descansar, mas já sabendo que eu não ia conseguir descansar muito, né, mas eu falei, cara, eu vou viajar sem planejamento, cara, eu peguei e marquei uma viagem, fui para os Estados Unidos, aluguei uma casa lá e, cara, simplesmente fiquei morando como se eu fosse um residente por ali. Comprei as coisas que eu queria comprar, cara, mas eu tinha uma rotina que eu fazia só as coisas que eu gostava, Léo, eu acordava, eu ia treinar, fui começando a fazer amigos por ali, cara, lia meus livros, descansava também, assistia a série e aí, cara, sempre estudando os mercados, porque eu sabia que eu queria empreender na área de saúde, mas eu não sabia exatamente onde e aí eu usei um pouco da metodologia que até tá no meu livro dono, que foi, cara, eu preciso categorizar as ideias para eu saber distinguir qual que é uma melhor da outra, né? E aí, Léo, eu resolvi estudar algumas dessas ideias e eu acabei chegando em uma que foi uma ideia que eu tive, acho que em 2007. Eu tenho um caderninho no meu Evernote que eu anato todas as minhas ideias. Se você olhar esse Evernote, cara, eu previ várias tendências, sabe? Eu previ o Skype antes do Skype nascer, eu previ várias coisas bacanas, até cheguei a prototipar algumas coisas, mas nunca acabamos lançando. E aí, cara, eu cheguei, essa ideia era o seguinte, eu queria criar um misto de aplicativo com serviço de saúde. Eu sou, cara, atleta amador, amo, você também agora tá super focado aí no bodybuilding. Eu gosto... Não, não fala bodybuilding, se não vão pensar... Não é, eu só tô malhando, só tô fazendo exercício. Para. Mas aí, Léo, eu, cara, falei, então eu vou fazer o seguinte, cara, vamos ter nutricionista, educador físico e todos os recursos necessários para um atleta ter um personal trainer completo, que tivesse todas as competências. Acontece que esse mercado, Léo, é complicadíssimo. E, pesquisando ele, eu percebi que uma empresa chamada Livongo tinha comprado um dos benchmarks que eu tava analisando nos Estados Unidos. E aí me deu um clique. Eu falei, poxa, se essa empresa comprou a empresa que eu estava querendo fundar, significa que esse mercado é muito maior. Esse é o maior benchmark, né, Léo? É a Livongo, que acabou de ser vendida para Teladoc por 19 bilhões de dólares. A gente tá falando de 100 bilhões de reais na cotação do dólar agora. E o que a Clivo faz, Léo? A gente percebeu a maior parte dos custos do sistema de saúde são provenientes de pessoas portadoras de doenças crônicas. Eu tô falando de diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, mental health e assim por diante. E olha que engraçado. 40% da população brasileira é portadora de doenças crônicas e eu chego a ter 80% dos custos. Nos Estados Unidos esse número é 90%. A gente falou, poxa, vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas a gente vai focar em pacientes crônicos. Então a gente ajuda planos de saúde e empresas a reduzirem o custo com saúde. A gente ajuda a manter os reajustes de forma controlada. Ao invés de você ter 15, 20% de reajuste por ano, a gente consegue regular isso e a gente consegue trazer saúde para essas pessoas. Porque o sistema de saúde brasileiro, ele não foi feito para as pessoas portadoras de doenças crônicas. Você não tem saída. Se você aplica hoje uma insulina errado, com uma dose um pouco mais alta, você corre o risco de entrar em hipoglicemia e se você não agir rápido, você pode entrar em coma e até morrer. E isso é questão de minutos, Léo. Então esse tipo de paciente, esse tipo de pessoa, ele precisa ter assistência, cara, em tempo real. Se ele tem uma dúvida, ele precisa poder entrar em contato com alguém. E é o que a Clivo faz. A gente tem um aplicativo e a gente tem um time clínico multifunção. Então a gente tem educador físico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médico e tudo que é necessário para dar saúde para essa pessoa. E você vai direto ao usuário, ao paciente, ou você faz isso montando canal e parceria com seguro saúde ou planos de saúde existente? Como que funciona o modelo de negócio? A gente é B2B. Então o nosso foco, a gente tem foco primário, plano de saúde, plano de saúde de autogestão, que são as empresas que construíram o seu próprio plano de saúde. A gente trabalha com corretoras e gestoras de benefício, indústria farmacêutica e grandes empresas. Esse é nosso público. A gente está muito no começo, então eu quero testar muitos canais. E um dos canais que a gente vai começar é o próprio Bitsui. A gente quer ir direto no consumidor até para dar mais agilidade nos testes. A gente que está nessa fase, o importante é a gente aprender muito. E não necessariamente fazer a coisa certa. Você quer aprender o máximo possível para você entender o que é custo de aquisição de cada canal, qual que é o tempo do ciclo de venda, como é que é o perfil das pessoas que entendem e se interessam pelo seu produto. Então a gente está muito nessa fase agora. Falando de outro tema, a gente vai voltar a falar sobre a Clivo nas questões de desafios e obstáculos e aprendizados profissionais. Mas eu queria falar sobre um outro tema, que é a criação e produção de conteúdo. Porque desde sempre, desde que eu te conheço, você é um criador de conteúdo. Você tinha um blog já há 11, 12 anos atrás, no marcelotoledo.com. Sites que existem até hoje, que foi passando por muitas mutações de formato, inclusive. Você escreveu o livro Dono, um super livro que teve um sucesso dentro do segmento empreendedor. E você recentemente fundou e é apresentador do podcast Excepcionais. E cara, pegou tração muito rápido, você está com um repertório de episódios fantástico, com convidados excelentes. Conta essa história, como é que foi essa ideia, como é que você maturou o projeto e como foi colocar de pé isso? Léo, eu sempre fui péssimo escritor, mas eu sempre fui muito tecnológico. Então a graça para mim, no começo de geração de conteúdo, foi escrever meu próprio site. E o meu primeiro site era a RW, que era o meu nick na internet, no RC. Para quem não sabe, cara, quando eu era muito novinho, Léo, eu fundei um grupo hacker. E o nosso intuito era aprender tudo sobre exploração de sistemas e segurança. E esse grupo chamava-se Locket. E aí todo mundo tinha o seu site. E eu escrevia o sistema próprio. Eu tinha um sistema de mensageria online. Cara, foi muito bacana isso tudo. E aí eu comecei a escrever. Só que, cara, toda vez que eu escrevia, meu pai e minha mãe, que eram os principais leitores, sempre falavam, puxa, está errado aqui, está errado ali. Eu sempre escrevi muito mal, Léo. Mas, por insistência, eu fui aprendendo a escrever até chegar no livro. E aí depois, o blog, que era um blog que eu falava sobre assuntos pessoais, falava sobre tecnologia, acabou virando marcelotoledo.com, que foi os primórdios para eu escrever o livro dono. E chegou uma hora, Léo, que a internet mudou tanto. Surgiram tantas redes sociais que ninguém mais lê blogs, né? Meu blog até hoje chega a ter 1.500, 2.000 acessos por dia de conteúdo que eu publiquei lá atrás, mas eu não escrevo efetivamente há muitos anos lá. E aí eu sempre, cara, você sabe que eu fundei um podcast... Santo SEO, né? Exatamente, o Santo SEO. E você sabe que meu primeiro podcast foi o Tic Tac, né? O Tic Tac foi um podcast que eu fiz com a Françoise Terzinha, que na época era jornalista do... Acho que do Brasil Econômico, depois ela foi jornalista da Forbes. É feraça, uma baita jornalista e um executivo chamado Rodrigo Stuzer, que foi um dos primeiros brasileiros a ter podcast no Brasil. E aí a gente fez, cara, sei lá, uns 10 episódios, tivemos 600 mil ouvintes, foi um negócio maluco, assim. Foi muito difícil conciliar naquela época com três pessoas. A agenda é complicadíssima, as tecnologias daquela época não são tão boas como agora. E aí, cara, esse projeto ficou engavetado até que eu cheguei à conclusão que a mídia mudou e eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar um pouco mais ativo no Instagram, etc. E falei, cara, eu vou comprar os equipamentos de podcast e eu vou começar a gravar ao vivo. E eu gravei os primeiros episódios ao vivo, porém, veio a pandemia e eu tive que colocar o meu playbook de gravação para ser digital, assim como a gente está fazendo aqui. Então, no fim das contas, cara, o Excepcionais é simplesmente a extensão da minha forma de produzir conteúdo que eu sempre gostei muito e apenas um formato diferente. Então, mas você montou uma estrutura pró, né? Qual é, assim, o que você recomenda para quem... Tem vários podcasters, inclusive, aqui assistindo ao nosso episódio, à nossa live, né? O que você recomenda para quem está criando conteúdo em formato de áudio? Porque o que me parece? Que o timing e a curva de adoção de podcast agora está numa exponencial, né? Então, muita gente está ouvindo, né? Então, eu acho que o timing agora que você teve com Excepcionais, ele está muito bom. A audiência está crescendo e muita gente... Outros podcasters estão olhando como referência. Inclusive, quando eu criei o meu podcast, ele foi um pouco, assim, olhando para o teu formato, mas eu fui para o formato de vídeo, né? Eu fui para um formato mais difícil de fazer, né? Como que você estruturou tecnicamente? Qual que é o seu workflow de trabalho? Cara, Léo, meu sonho sempre foi fazer vídeo. Cara, eu já comprei todos os equipamentos. Eu tenho todos os tipos de câmera que você puder imaginar. Eu tenho tudo isso. Então, eu sei o quão complexo é trabalhar com vídeo. Trabalhar com vídeo e múltiplas câmeras. Cara, não dá para fazer sozinho. Você precisa ter um operador. Você precisa tomar cuidado com o áudio. Então, tem muitos cuidados necessários. Por isso, eu decidi começar o Excepcionais só em áudio. Mas esse formato, ele vai mudar. Porque eu quero chegar aonde eu estabeleci como objetivo. Minhas referências são muito parecidas com a sua, né? Uma baita referência que a gente tem desde a época do UFC é o Joe Rogan. Como ser humano, como interesse. Ele é um biohacker nato. Eu me identifico muito pessoalmente com ele. Porque ele é atleta. Ele estuda pra caramba. Ele, cara, tem um poder de conversação que eu nunca vi com nenhuma outra pessoa. Também gosto do Tim Ferriss. Também gosto do Kevin Rose. Também gosto de uma série de outras pessoas. Mas o meu formato desejado é formato Joe Rogan. Que é um misto de podcast com o YouTube. E aí, pra começar, Léo, eu comprei dois microfones. Shure SMS 7B. Que é o top de podcast. Comprei também a parte do amplificador pra você colocar no computador. Tem um gravador digital. Tem um amplificador que exige pra esse microfone. Enfim, cara, eu montei, inclusive, uma maletinha. Depois eu te mostro. É uma maleta americana que vende aqui no Brasil. E você consegue moldar as espumas pros seus equipamentos. Então ele fica 100% protegido. É a prova d'água. É incrível. E era essa malinha que eu usava quando eu ia gravar vivo. Hoje ela tá aqui guardada no armário. E o meu playbook, cara, é... Eu tenho uma gaveta de oito semanas. Todos gravados e editados. Eu tenho um editor incrível que foi, cara, sound designer do programa do Taz, o CQC. Então ele era sound designer ao vivo. Que é algo muito mais complexo. E, cara, a coisa mais importante quando você tá fazendo um podcast, seja ele em vídeo ou não, é o áudio. Você tem que ter um áudio impecável. Muitas pessoas acham que é importante a imagem. De fato, é importante. A iluminação é fundamental. Mas se o áudio estiver ruim, você não assiste o programa. Então eu sempre tive um cuidado muito grande de ter uma qualidade impecável de áudio. Eu acho que esse é o ponto. E as referências que você falou, né? Basicamente, o Joe Rogan hoje, o maior podcaster do mundo, assinou o contrato lá de 100 milhões de dólares com o Spotify, né? Pra ser exclusivo da plataforma, né? E aí tinha o Ferris e tudo mais. Mas é engraçado porque o Joe Rogan, de fato, não tinha pensado sobre esse viés. Ele tem os interesses pessoais dele muito parecidos com os seus, que também são os meus, de certa forma, né? Isso é muito legal, né? Marcelo, eu queria falar de outro tema também. Recentemente, você virou mentor do Gestão 4.0, né? Que é a plataforma de educação e mentoria de cursos para executivos que foi fundado pelo Thales, pelo Thales Govens, que foi cofundador da Easy, da Singoo, né? Também o Alfredo Soares, o Bruno Nardon, que passou pela Rappi e vários outros. Qual... Fala um pouco sobre o Gestão 4.0. Qual o posicionamento? E como você vê essas escolas, essas plataformas de educação, de inovação voltado para executivos e para o pessoal do mundo corporativo tradicional? Ô, Léo, o Thales, ele é um cara que também gosta muito de esporte. E uma certa vez, um momento atrás, há mais ou menos dois anos atrás, ele decidiu saltar de paraquedas. E esse salto de paraquedas deu errado no finalzinho. Ele aterrissou de forma errada e quebrou o tornozelo. E aí, ele teve que ficar de molho. E nesse período de molho, ele juntou, ele fez uma associação. A gente tem um grupo, o Candreva, se estiver aqui ainda, inclusive faz parte, a gente tem um grupo de pôquer que a gente se reúne de tempos em tempos para jogar pôquer. Mas não só isso. Eu vi a foto recente quem estava era o Pyong Lee, né? O Pyong Lee participa também. Tem, cara, tem um monte de empreendedores incríveis, assim. Se juntar ali os principais empreendedores, cara, tem o Denis, que foi cofundador da Easy Tax, tem o Léo Pinho, que vendeu a empresa para o Itaú. Tem um monte de gente bacana lá. E aí, cara, a gente faz uma cerimônia de mentoria entre as pessoas. Então, antes, a gente teve uma... Essa foto que você viu, a gente foi almoçar, fizemos um almoço numa sala privada, trocamos ideia, nos divertimos. Cara, fomos para a casa do Tales e fizemos uma sessão de mentoria. Essa sessão de mentoria, cara, levou umas duas, três horas. E aí, depois, a gente foi jogar pôquer, fui sair de lá três horas da manhã, com a minha mulher me ligando desesperada, querendo saber onde eu estava. A associação que ele fez, Léo, foi, cara, se essas pessoas tão boas me ajudam tanto, por que eu não pego as pessoas que eu acho que poderia fundar aqui uma empresa disso e vou testar um curso. E aí, cara, eles botaram uma landing page no ar, anunciaram no Instagram do Tales, do Nardom e do Alfredo e colocaram o curso à venda, 50 vagas, lotou em uma hora e meia e ainda teve gente para a próxima turma. E, cara, um negócio que era para ser uma brincadeira se tornou um negócio gigantesco. A gente foi subindo os preços. O preço hoje, é o curso flagship, é um curso de quase 20 mil reais. Cada turma fatura um milhão de reais. Então, é um baita negócio. E aí, cara, depois disso foi se montando um portfólio de produtos. Então, você tem hoje curso flagship que é para CEOs, presidentes de empresas, empreendedores, que tem vontade de treinar seus funcionários. Então, criamos cursos um pouco mais baratos. Tem o G4 Club, que é um grupo de todo mundo que é alumni do G4. enfim, tem uma série de produtos hoje. A empresa está indo super bem, se reinventou durante a pandemia. E o curso flagship, ele é curso com os três fundadores, três, dois fundadores, porque o Tony também é um fundador, ele é o CEO da empresa. E a outra parte, Tony Celestino. Exatamente. Que foi o CEO da Techstars aqui no Brasil durante muitos anos. E aí, a gente tem aula com essas três pessoas e a gente adiciona sempre mais dois mentores. Quem foi o primeiro mentor foi o Denis, que é cofundador da Easy Taxi, e eu sou o segundo mentor e aparece lá nas turmas. Temos um terceiro, que é o Julian também, que também é um cara excepcional, manja muito de M&A. Então, basicamente, cara, eu tenho dado mentoria para 50 executivos de altíssimo nível todos os meses. eles acham que aprendem comigo, mas eu aprendo muito mais com eles. Essa que é a verdade. É isso que eu ia falar, porque eu vi, inclusive, eu até mandei para você um direct pelo Instagram quando eu vi um story seu que você estava subindo o elevador do seu prédio, provavelmente, do domingo à noite, voltando, acho que nesse último domingo, inclusive, voltando de uma sessão de dois dias de mentoria e tudo mais, eu falei, cara, como é que você aguenta? Você falou, cara, mas a energia é muito alta e é muito legal, né? E acho que a troca e o aprendizado porque você está lidando sempre com executivos de tantos setores diferentes, né? Que isso te alimenta também até como empreendedor para o teu próprio negócio, né? Léo, nessa turma, para você ter ideia, quando a gente combina a receita de todo mundo que estava lá, a gente está falando de 900 milhões de reais de faturamento. Então, por aí, você tira que essas 50 pessoas, esses 50 executivos estão transformando o país, né? Então, é muito legal você estar em contato com qualquer tipo de gestão de imóveis, de banco, de uma nova startup, de agronegócio, de tudo que você puder imaginar. Então, isso está me dando uma capacidade de interpretar os problemas muito rapidamente e eu sou muito objetivo, né, Léo? Você sabe que eu sou muito pragmático e esse meu jeito funcionou muito para as mentorias de gestão 4.0, né? Eu sempre tinha muita curiosidade de saber como é que estava sendo percebida pelas pessoas e algumas semanas atrás eu perguntei, pô, como é que está meu NPS aí? E o cara falou, por enquanto está sem. Ou seja, esse formato funciona, dá resultado, Léo. No começo, eu até fui um pouco cético, falei, poxa, mentoria é 12 minutos para cada pessoa, aí a pessoa passa por mais 4 mentores, no fim das contas você tem quase que uma hora ali de mentoria. Eu fiquei em dúvida se isso ia de fato ajudar e os feedbacks são incríveis e o NPS é super alto porque o negócio é bom e funciona. Eu acho que um dos segredos, Marcelo, é o teu perfil ter encaixado no modelo porque poderia ser outro empreendedor com uma trajetória e repertório, né? Mas se não tivesse esse fit até de cultura, né? Até de empatia com os founders e tudo mais, eu acho que não daria esse resultado. Então, acho que tem muito do seu mérito aí de encaixar com o time, né? Tem dois fatores que eu acho que ajudam muito que é um, eu ter passado um período em empresas corp. Você sabe, eu fui CTO da área de inovação da Oi durante três anos e eu vivi o extremo do mundo corp. E a maior parte da minha vida eu vivi em startups. Então, eu consigo fazer esse paralelo muito bem e a maioria das pessoas que estão lá é maioria, não é todo mundo, tá? A maioria das pessoas que estão lá estão no processo de digitalização e transformação mais agile, mais moderno, sabe? Que é o mundo das startups. Então, acho que isso contribui muito, Léo, ter vivido o mundo corp. Marcelo, e aí um outro tema que eu queria falar com você, que assim, a gente deve ter uns 200 temas que a gente tem afinidade, mas eu queria falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, biohacking e tudo mais. Então, assim, até coloquei na pauta que acho que você tem uma curiosidade muito plural sobre temas de desenvolvimento pessoal, de meditação, a hipnose, a biohacking, para quem não sabe, biohacking é um termo que ele foi cunhado lá, acho que principalmente no Vale do Silício, um dos caras que começou esse movimento foi o Dave Asprey, do Bulletproof, que é o cara que popularizou o tal do Bulletproof Coffee, que eu nem vou falar sobre isso agora, senão a gente vai ficar, vai falar longamente sobre isso, que é um pouco de como você usa de alimentação, exercício físico, hábitos e tudo mais para melhorar a performance cognitiva, de certa forma, pensando que nós somos atletas mentais no dia a dia, né? Mas fala um pouco sobre isso, Marcelo, como que vem essa curiosidade toda de autodesenvolvimento, que tem várias peculiaridades e várias coisas que você estudou e eu vejo que você é sempre um curioso, né? Quando você tem uma afinidade para algum, você vai estudar a fundo para aprender, para testar em você mesmo, isso é quase um pouco o Tim Ferriss, né? Que testa nele mesmo tudo o que ele procura aprender, como que você vê isso? Cara, Léo, eu fui atleta de natação e como atleta de natação, você está o tempo inteiro pensando, conversando com o seu técnico, tentando melhorar a sua técnica tentando buscar formas de evoluir. Depois que eu saí do mundo da natação, o espírito de tentar ser melhor todos os dias, ele permaneceu. E eu, como sempre muito curioso, cara, eu nunca fui mente fechada. Tudo que é proibido, eu gosto de entender por que é proibido. Quando as pessoas pegam e falam assim, ah, toma cuidado com isso, que isso não é legal, isso não faz bem, isso faz mal. Eu não acredito no que as pessoas falam. eu vou lá no database de estudos científicos e eu começo a pesquisar pra ver se realmente faz sentido. Então, tudo em relação à saúde, eu comecei a pesquisar, cara, desde meditação, desde jejum prolongado, eu já fiz jejum de vários dias, desde uso de recursos erogênicos, drogas pra mente, cara, eu testei quase todas, você sabe disso, né? Nootrópicos. Os nootrópicos, cara, então eu sempre fui muito ávido a entender como eu poderia ser mais performático. E eu acabei chegando em algumas conclusões. Eu sempre fui muito analítico, né? Então eu sempre, cara, preto no banco, só acredito no que a ciência diz e eu comecei a ficar um pouco mais flexível em relação a isso depois que eu conheci a Renata. E o autoconhecimento entrou como um pilar do biohack. porque eu aprendi duas coisas, são três coisas que eu considero que melhoraram muito a minha performance, Léo. Primeiro, é entender como o seu corpo funciona e como ele reage aos alimentos, né? E aí eu vou dar uma dica aqui rápida e depois a galera estuda depois isso. Uma das coisas que mais teve impacto na minha vida foi entender que nós temos três macronutrientes abundantemente disponíveis nas nossas refeições. A gente está falando de proteína, carboidrato e gordura. Dois desses macronutrientes são provenientes, eles geram energia no nosso corpo, que é a gordura e o carboidrato. E a proteína não gera energia, ela gera energia no médio prazo, tá? Tem times diferentes para esses macronutrientes se transformarem em energia. Porém, quando a gente come carboidrato, o nosso corpo ele fica cheio de energia. Então você fica, cara, ligadaço, focado para trabalhar e etc. Acontece que o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando você tem energia disponível no sangue, ele está entendendo que você vai gastar essa energia. Porque a nossa cabeça é de 2020, mas nosso corpo é das cavernas. Então, o pâncreas ele tem uma função muito importante nesse momento, que é regular a energia do nosso sangue. Então, na hora que você come um carboidrato simples, Léo, dá 45 minutos, a insulina é liberada no nosso organismo e o que acontece? Ela remove toda a energia do nosso corpo e armazena em forma de gordura. São dois efeitos indesejáveis, né? A gente está engordando e você está esgotando energia. Então, no fim das contas, o que vai acontecer é que você vai desabar, você vai ficar cansado. E vai ter fome. E você vai ter fome. E quando eu aprendi isso, eu falei, cara, para cada momento tem um macronutriente que a gente precisa ingerir. Se eu for treinar, eu vou comer carboidrato. Se eu for recuperar, eu vou comer carboidrato. Agora, se eu for estudar, se eu for trabalhar, eu vou priorizar proteína e gordura. Porque a gordura, ela não sinaliza a insulina. Logo, você mantém o seu nível de energia constante, que é um pouco o conceito do Bulletproof Coffee. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi. como extrair energia dos alimentos que eu ingiro e como o meu corpo reage a esses alimentos. A segunda coisa que eu aprendi, Léo, é que dormir é uma das coisas mais importantes que nós temos. E eu percebi o seguinte... É o meu problema. É o seu problema? Então, escuta só isso aqui. E na pandemia, meu fuso está todo cagado. O nosso corpo, Léo, ele tem um sistema circulatório, onde tem os nossos vasos sanguíneos, nossas artérias e etc. Ao redor, bem quase que colateral a esse sistema vascular, nós temos o sistema linfático. E o sistema linfático, um dos papéis dele é fazer a limpeza de resíduos metabólicos. O nosso corpo, cara, é o tempo inteiro troca de informação através de neurotransmissores ou de hormônios. Esse é o nosso corpo o tempo inteiro. E, cara, a gente precisa eliminar esses resíduos metabólicos. E, quando a gente faz isso, a gente está limpando o nosso corpo. Então, quanto mais saudável a gente come, melhor para a gente, quanto pior a gente come, pior para a gente. Agora, uma das partes mais importantes do nosso corpo é o cérebro. E o cérebro não tem sistema linfático, Léo. E aí você me pergunta como é que faz para a gente limpar os resíduos metabólicos provenientes dos neurotransmissores. os neurotransmissores, eles nada mais são do que envio de mensagem. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo essa live aqui, nosso cérebro está assim, pipocando eletricidade o tempo inteiro. Quando você fica por longos períodos trabalhando sem dormir, o que acontece? Você fica com a mente embaçada. Às vezes, você tem até a sensação de estar bêbado. E eu vou te explicar exatamente por que isso acontece. Os neurotransmissores, eles precisam de precursores. O precursor nada mais é do que uma energia para ele poder funcionar. E essa energia, chama-se, a principal delas é a colina. Então, quando a colina esgota, a gente começa a ter dor de cabeça. Porque eu não estou conseguindo mais produzir os neurotransmissores. Logo, a minha velocidade de processamento de informação diminui drasticamente. E é o corpo falando para você vai dormir. E olha que importante é o sono, Léo. Quando você dorme profundamente, libera-se um líquido que toma o seu cérebro por completo. Esse líquido chama-se líquido cérebro espinhal. Ele toma o seu cérebro por completo e ao longo do tempo que você está dormindo, ele vai retirando os resíduos metabólicos. E isso, Léo, leva muitas horas para acontecer. Então, a privação de sono no longo prazo é muito prejudicial à saúde. Então, quando eu aprendi sobre dormir é fundamental, cara, começou a me dar uma performance além do normal. Então, eu falei que eram três coisas. Primeiro, eu falei sobre alimento. Segundo, eu falei sobre sono. E o terceiro ponto foi autoconhecimento. porque quando eu comecei a namorar a Renata mais de cinco anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de conversar porque eu era uma pessoa muito analítica. E aí, cara, a gente até brigava demais naquela época e eu lembro que ela tinha falado pra mim assim, eu fiz um curso de autoconhecimento que mudou minha vida, o nome do curso é Processo Hoffman. E eu nunca me interessei por fazer esse curso. Mas teve um momento que a gente ficou separado por uns 30 dias que eu falei quer saber, eu vou fazer esse curso. E eu fui e fiz o curso. A gente acabou voltando antes disso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Léo. Você aprender o porquê das suas atitudes, o porquê você age como você age e você entender a origem disso transforma a sua vida. E aí, cara, quando eu fiz esse curso, Léo, minha vida transformou e eu comecei a ficar viciado em fazer o Processo Hoffman. Juliana, Processo Hoffman, o nome do curso. Depois a gente coloca o texto aí para vocês. E aí, Léo, depois disso, você sabe, eu fui experimentar diversas outras coisas, eu fui estudar coaching, eu fui estudar hipnose, eu fui estudar PNL, eu tomei ayahuasca, que foi uma das outras experiências maravilhosas que eu tive na minha vida. Para quem não está reconhecendo o nome ayahuasca, é o que é conhecido como chá de Santo Daime, né? E isso foi a terceira coisa que transformou a minha vida drasticamente, o autoconhecimento. Muito legal, Marcelo, e aí você vê, né? Começou a falar sobre, estava falando sobre tech, os comentários não estavam vindo, né? Começou a falar de autoconhecimento, começou a pipocar, ficou um monte de coisa, o pessoal falando e tudo mais, né? Mas muito legal, cara. E é interessante, eu falei essa questão sobre esse tópico, né? Da sua curiosidade, e acho que esse é o ponto, a sua curiosidade plural que te fez estudar e experimentar muita coisa para chegar nesse ponto, né? Seja em alimentação, teste, saúde, sono, autoconhecimento e tudo mais, né? E aí, acho que dá para fechar o ciclo, né? De entender o porquê que, de certa forma, você foi para empreender na área de saúde, né? Você juntou tecnologia com saúde, que são duas grandes paixões suas, de certa forma, né, Marcelo? Demais, Léo. Hoje, assim, às vezes eu faço algumas apresentações para clientes novos e ele acha que eu sou médico, né? De tanto que eu estudei isso, né, Léo? E antes de fato, o Tiago, inclusive, que ele é pai de uma criança que tem diabetes tipo 1 e que, inclusive, estava aqui, é um dos grandes mentores aí que eu tenho desse universo, porque ele vive essa doença diariamente. Eu aprendi muito com ele, Léo, e eu comecei a usar, olha só, eu comecei a usar remédios de diabetes para entender como ela impactava o meu organismo. E olha que eu não fiz isso sozinho, com assistência de um médico. Eu comecei a usar glicosímetro com frequência, porque eu queria entender como é que ficava o meu dedo se eu furasse ele todo dia. E, cara, eu vivi na pele o que é ser diabético, porque eu queria saber o que funcionava, o que não funcionava, o que doía e o que não doía. Então, essa minha vontade de estudar, de sentir, de viver o que é a realidade dessas pessoas faz parte do meu processo. É parte do meu processo de organização mental para eu poder, ali no dia a dia, estar nessa loucura, sabe? De misturar vários assuntos ao mesmo tempo. Uma hora você está falando sobre o golf hacking, outra hora você está falando sobre estudo clínico, outra hora você está conversando com o médico, daqui a pouco eu estou programando e assim por diante, sabe? Mas é engraçado, né? Porque eu sempre vi isso de você, queria mandar um oi para o Tony, a gente fez um episódio do... Acabamos de falar de você aqui, Tony, então, Pablo, a galera do Covid Zero, do projeto que a gente fez, pô, muito legal a galera, a Ju também. Bom, bom rever o Tony, e quando eu soube que ele era CEO do Gestão 4.0, eu fiz um episódio do Man the Arena com o Tony há, sei lá, quantos anos atrás, cinco, seis anos, mas o que eu acho assim, eu sempre te vi como um cara muito plural, de curiosidade, de tecnologia, e teve momentos que eu falava, pô, Marcelo, mas parece que está um pouco desfocado, é tanta coisa, mas no final tudo juntou, cara, se você vê na sua trajetória, parecia que você estava acumulando repertório para esse momento você aplicar tudo de uma forma integrada, não é isso? É aquele negócio, a gente só entende quando a gente olha para trás, né, Léo? Connecting the dots, né? É, exatamente, connecting the dots. Cara, eu sou assim, tudo que eu me interessei na minha vida, eu sempre fui muito a fundo, eu me lembro, cara, que uma época, muitos anos atrás, eu me apaixonei por bonsai, eu me tornei especialista em bonsai, né? Igual o senhor Miyagi do Karate Kid. Exatamente. Então, eu acho que a curiosidade, cara, é um negócio que a gente precisa desenvolver. E quando a gente tem curiosidade, ela dá energia para você ir muito além, para você se aprofundar nessas coisas, né? E aí, cara, essa curiosidade me ajudou a chegar aqui onde está tudo conectando e tudo fazendo muito sentido, né? Talvez naquela época não tenha feito muito sentido, mas era o que eu amava, era o que eu gostava, e eventualmente essas coisas vão fazer sentido lá na frente, né? Está fazendo agora. E juntou pessoal, profissional, encontrar a pessoa certa pelo caminho, é engraçado como quando você conta essa história toda ao longo desse nosso episódio, dá para ver claramente como tudo foi juntando, né? Para chegar a esse momento. Mas parabéns, cara, eu acho muito... Admiram ainda mais. Queria falar qual você... O que você acha que foram os seus grandes aprendizados profissionais, né? Ao longo dessas quase duas décadas, né? Trabalhando com tecnologia. E o que você acha? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer também. O que você acha que ainda é um defeito seu que você tem que mitigar ou melhorar? Léo, o que eu acho que eu mais aprendi e continuo aprendendo é que a gente está aqui para tornar o mundo melhor. Uma coisa que eu sempre falo, pode ser legal ou não, mas é o seguinte, eu acho que a gente está aqui, eu acho, eu suponho que a gente está aqui para aprender, né? A gente veio para cá por alguma razão. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. Mas se a gente está aqui é porque a gente tem um monte de problemas a serem resolvidos, né? Então, a gente precisa tomar consciência desses problemas, né? E eu acho que quando eu comecei a trabalhar autoconhecimento, esses problemas começaram a vir muito à tona. Porque ter autoconhecimento é, de fato, se perceber pelos olhos dos outros. E é como você verdadeiramente é, e não como você acha que você é, né? Então, eu acho que o Marcelo Toledo, ele aprendeu a lidar com isso. Eu fui péssimo em lidar com pessoas no passado e hoje eu sou um gestor que, cara, eu tenho clareza das minhas deficiências. Para você ter ideia, Léo, se eu estou falando aqui com você, eu sou um cara intenso, eu falo alto, cara, os vizinhos todos devem estar ouvindo. Eu já tomei feedback várias vezes que eu grito quando eu estou fazendo stories. Uma das coisas que eu sempre falo com todo mundo que trabalha diretamente comigo é, eu sou intenso, eu falo alto porque eu sou assim. Mas eu não quero que você concorde comigo a toda hora. Na verdade, eu quero que você discorde de mim, eu quero que você me dê feedback, porque eu erro todos os dias. Cara, eu falo isso constantemente, Léo. O fato de eu ser muito intenso ajuda a dar uma liderança forte, mas algumas vezes afugenta as pessoas. Então, para mim, é fundamental falar isso para as pessoas entenderem, principalmente as pessoas que não me conhecem, entenderem quem verdadeiramente é o Marcelo. Que no fim das contas, Léo, eu sou um cara extremamente humano, eu aprecio o relacionamento humano acima de qualquer coisa. Eu sei separar o ambiente profissional do ambiente pessoal no bom sentido, porque eu acho que essas coisas são super misturadas, mas no sentido de que se eu preciso tomar decisões difíceis, eu tomo as decisões difíceis, mas eu sou extremamente sincero. Eu não fico guardando, porque eu sei que se porventura alguma pessoa precisa sair do time, vai ser melhor para ela e vai ser melhor para a empresa. Então, quando chega nesse extremo, eu não guardo esse tipo de coisa, eu falo na lata, porque é melhor para todo mundo. Então, quando você vai, o autoconhecimento vai te levando para patamares mais altos, onde você vai entendo muito a clareza dos seus problemas e dos seus defeitos, você se sente liberto para falar sobre eles com muita transparência, certo? Então, cara, eu ainda continuo descobrindo problemas, Léo. Eu e a Renata, a gente vai para uma, a gente fez o processo Hoffman, a gente fez o master do processo Hoffman e agora a gente vai fazer o doutorado, que é o quadrinidade ao quadrado. A gente vai fazer isso, acho que em três semanas. Então, cara, eu continuo descobrindo mais e mais sobre coisas que eu não percebia e que eu vou começar a perceber para ser uma pessoa melhor. Muito legal, Marcelo. Eu sei que a gente, se a gente for por esse caminho, a gente tem aí tema para três horas de conversa, mas a gente está chegando nos quase dez minutos finais. Eu queria falar um tema antes da gente ir para o nosso bate-bola de perguntas rápidas. Você tem acompanhado o UFC? Cara, eu não tenho assistido, mas eu vi que o Adesanha lutou com o Borrachinha, infelizmente ele perdeu, mas, cara, eu estou louco para voltar a assistir porque eu estou fazendo boxe, um esporte novo que eu nunca tinha feito, então eu estou super animado de voltar a assistir. Então, eu pergunto isso porque o Marcelo é um entusiasta de artes marciais, de MMA, a gente foi junto, eu estava até pensando no primeiro evento. Olha quem está aqui, olha quem está aqui atrás. Todos os lutadores do UFC, Anderson Silva, olha aqui, Anderson Silva. Então, a gente foi num evento juntos que foi o UFC São Paulo, que foi Vitor Belfort e Michael Bispo. O Vitor e o Michael Bispo eram o evento principal, foi super divertido aquele dia, uns anos atrás. Vamos para as dicas do Marcelo, as perguntas rápidas antes da gente fechar. Marcelo, um hábito ou rotina que funcione e te ajuda no dia a dia? Cara, resolver o problema do treino no primeiro horário, vira a página. Não tem coisa melhor do que você treinar e falar, resolvi isso, agora eu vou para a luta. Você começa o dia com uma baita energia, te dá um baita gás. Então, isso é um negócio que eu faço. Dormir bem, para mim, é fundamental e ter uma agenda que funciona para o que eu estou querendo. Eu sempre digo que a coisa mais importante do CEO é a agenda. Se você não organiza a agenda de acordo com os seus interesses e faz como muitas pessoas fazem, que deixa os invites virem, você está trabalhando para eles e não para o que você acredita que você precisa trabalhar. Então, eu cuido muito da minha agenda, Léo. Cara, essa foi exatamente a lição ou o hábito que o Eric Santos e a gente está falando de um CEO de um possível novo unicórnio em breve, da Resultados Digitais, R&D, ele falou exatamente isso. Ele falou que ele nem usa to-do list, lista de tarefas, ele coloca tudo no calendário. É, eu faço isso também. Eu bloqueio o horário para executar atividades. É isso aí. Exato. Um livro que você recomenda? Cara, um livro espiritual que é isso aqui, que é o livro que mudou a minha vida, chama Paramahansa Yogananda, A Autobiografia de um Yogi. Esse livro aqui, Léo, eu descobri, eu sou devóde Yogananda, cara, desde quando eu comprei esse livro que foi em 2001, olha só. 2001. Muitos anos depois que eu li todas as principais biografias do Steve Jobs, quando ele faleceu, eu fui ler a biografia do Walter Isaacson e lá conta que esse livro era o único livro que ele tinha no iPad e era o livro que ele lia todos os anos e foi o livro que ele pediu para distribuir no funeral dele. Então, é um livro que transformou a minha vida, recomendo muito ele e eu acho que é um bom caminho para o autoconhecimento também. e eu vou falar uma curiosidade que no ano que a gente se conheceu que foi 2009, naquele fatídico tweet do meu check-in no Foursquare em Congonhas, no aeroporto, eu lembro que você mandou a mensagem, eu entrei no seu perfil do Twitter, o seu perfil do Twitter lincava com marcelotoledo.com se não me engano, alguma coisa assim, quando entrava na sua home, você já falava do livro do autobiografia de yoga e alguma coisa assim e como eu tinha voltado da Índia, eu fiquei fazendo meditação, trabalho voluntário por um tempo lá, eu me identifiquei na hora e acho que esse foi naquele momento o fator de conexão de ter me identificado com você e a gente depois ter marcado de tomar um café tempos depois e a relação durar 11 anos de trajetória de ambos, isso é uma curiosidade. É isso aí. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, eu recomendo o meu podcast que é o Excepcionais, mas também vou recomendar outros, né? Eu sou fanzaço do Joe Rogan, eu amo o trabalho que ele faz e recomendo dele também, mas tem um outro que eu gosto muito que é do Reed Hoffman do LinkedIn. Masters of Scale. Masters of Scale foi um podcast que, cara, me chocou o formato e a qualidade das conversas concisas e com muito conteúdo. Então, cara, é um podcast excepcional em inglês, mas é muito bom, vale a pena. E o Reed Hoffman, ele é um cara muito inteligente, né? Você vê que ele tem um raciocínio muito refinado, muito estruturado e esse podcast, pra quem não conhece, ele é engraçado porque ele mistura todo o podcast tradicional de bate-papo, pergunta e resposta com alguns momentos que ele coloca algumas encenações, né, em formato de áudio, não é isso? É. Dos fatos que acontecem. Então, parece que você tá vendo. Ele narra, explica, ele conversa com o convidado e depois ele narra e explica. É, e deve dar um super trabalho produzir aquilo, provavelmente. Marcelo, uma frase que possa te representar ou que você gostaria de deixar. Cara, minha frase é uma frase do autoconhecimento também, né, Léo? Que é que nós estamos aqui levando uns aos outros pra casa. Essa frase é muito intensa. nós estamos aqui no planeta Terra levando uns aos outros pra casa. Então, fica aí pra galera refletir sobre isso. Profundo, super profundo. E nem vou fazer a última pergunta, acho que eu quero deixar nessa da frase que foi fantástica. Marcelo, eu queria agradecer, a gente, pô, sempre um prazer. Eu acho que quando a gente explorou o tema de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, acho que você foi tão profundo aqui nas lições e nas dicas, assim, que acho que tem muita coisa legal pro pessoal revisitar nesse episódio que vai ficar gravado no IGTV, que o áudio vai pro Spotify, depois eu vou reformatar pro YouTube de certa forma. Então, foi muito legal. E eu queria deixar a palavra pra você, pra dar a sua mensagem de fechamento. Pô, Léo, você sabe que eu te admiro pra caramba, que bom que você voltou pras redes sociais depois de um período sabático muito ausente aí. Mas, cara, muito legal o trabalho que você tá fazendo, obrigado pelo convite, prazer sempre bater papo com você, vamos marcar os almoços que a gente sempre fazia, agora já tá mais tranquilo, a gente pode fazer. E queria mandar um beijo pra todo mundo, cara, o pessoal aqui do Covid Zero, o pessoal do Vikings, o Brunão, o Vini, o Léo Negredo que estudou comigo na Bahia, cara, olha, o Malinardi, pô, só gente bacana. Obrigado todo mundo aí pela audiência, segue o Léo que esse cara é demais e se alguém quiser seguir o meu perfil é marcelo, arroba marcelotoledo e o podcast excepcionais. Isso daí, fica a dica, o podcast que eu acho que hoje é um dos melhores do Brasil, de verdade, não é porque o Marcelo tá aqui, eu acompanho os convidados, o nível, e de novo, quem faz podcast é a habilidade de saber fazer pergunta, né, então isso que a gente tá sempre refinando, né, porque é isso que vai, acho que é a empatia, saber ler o entrevistado, o convidado e saber fazer pergunta cada vez melhor, isso é um pouco a lição do que o Tim Ferriss fala, né, como lição pra quem faz podcast. Bom, Marcelo, obrigado, na próxima semana, terça-feira da semana que vem, eu vou falar com o Daniel Bergamasco que me mandou o livro dele, aqui tá invertido, mas é o Da Ideia ao Bilhão, que é a história dos primeiros unicórnios brasileiros, né, startups que atingiram o valor de igual ou superior a um bilhão de dólares, vai ser super bacana, terça-feira da semana que vem, às 19h, a gente volta, Marcelo, obrigado, galera, obrigado, a gente volta na próxima semana, tchau, tchau. Valeu, até mais. E aí Tchau,